Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game PR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando agora, mano, já se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá, galerinha. Vamos aí pra mais uma gameplay, mais uma tentativa de salvar Baldur. Estamos ainda aí, ó, começando na fuleiragem, fraco, mas é o que a gente tem, galera. Não dá pra gente conseguir fazer mais do que isso, então vamos indo. Vamos lá. Vamos pra mais um. Estamos com 12. 12 flash, vou deixar essas aqui pra gente pegar daqui a pouquinho. Então vamos lá, galera. Fala aí pra mim como é que tá a imagem pra vocês, como é que tá o gráfico, né? Se tá bacana. Se o som tá legal. Tiozão aqui. Já foi. O ideal é a gente não perder vida nenhuma. O amigo Tiozão ali me viu, sabe? Não baixa a guarda. Sem rastros. Não achei nada. Beleza, galera Sem gastar flecha Já ganhou uma melhoria de vida, hein 175 A gente tava com 150, né Por conta da melhoria Que eu fiz na última gameplay Ali é alce Ali é runa Aqui é alce E esqueci o que é o F Não tem mais volta Agora não tem mais volta Agora não tem volta Agora não tem volta Deixa eu usar um vídeo Virou, virou, opa Carro Vamos clarear isso daqui, ó Vamos clarear isso daqui, ó Mais um Mais um Vamos clarear isso daqui, ó Vamos clarear isso daqui, ó Vai vir aqui Eu que volto aqui rapa Tu quer me pegar na porrada? Quer que eu vá aí? O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? Não podia ir embora em Um indo embora em Um ficando e a gente já derrubava um Nada Não, não vai Esqueci que a gente anda até de adaga Mais 10 de atordoamento 20 de recuperação de vida Recupera mais vida por meio de santuário De altos efeitos de cura Gelo valente, mais 30 de dano de gelo Mais 20 de acúmulo de gelo Cara Eu vou nesse aqui de vida Inclusive eu vou aqui Pronto Já estamos com 175 de novo Pronto 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 Vamos lá Ah não Pela caverna ali Nem por nada visitar usados Ah não Ah não A sooner Éculpa Eu vou tirar dos Um他的 Outra oportunidade Bastante Tem um tiozão lá Tomara que esse tio aí Fica aí, fica aí tio Show Show Agora por que tem um aqui embaixo Eu não tô entendendo Opa, 90 de moedas Vou ter derrubado esse aqui Aí já começa ficando bom Vamos lá galera O foco É conseguir ir passando Sem perder vida Vamos lá Tiozão tá virado pro outro lado. 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 Tá virado pro outro lado. Tiozão tá virado pro outro lado. É melhor ficar sem flecha. Tiozão tá virado pro outro lado. Beleza. Agora... Vou ter que voltar... Pra ver onde é que tem... Flecha mano. Vamos ver... Nove. Só veio três. Quero economizar um pouquinho de flecha agora. Aqui pelo jeito não vai ter. Quero ver se dá pra passar o da frente. Mas voltar pra pegar o... Dá. Boa. Então se eu perder uma vida aqui... A gente ainda tem condições de recuperar. Tiozão tá virado pro outro lado. Tiozão tá virado pro outro lado. Tiozão tá virado pro outro lado. Tiozão. Vem. Veio que eu tô te esperando. Vai vir justamente na minha frente. Vai vir justamente na minha frente. Show Já derrubei dois Opa, esse aqui vai passar logo aqui na frente Acho que dá pra gente Boa, boa, boa Até agora sem gastar vida em uma Só falta um tiozinho ali É só ele não virar que eu derrubo ele Vamos lá Armadilha de pó Veneno nível 1 Acopla uma bolsinha na sua flecha Onde espalha um pó volátil Onde ela atingir Chama dourada Prende um explosivo Não Vou botar esse aqui Show Ah, já estamos com 12 Uau, se a gente não vai gastar Estamos com tudo Aqui a gente vai pro melhoramento de vida É, mano, é isso que eu vou Pô, mas essa última vez que eu vim Que veio as 800 memórias Eu consegui aumentar em 15 vida Cara, já deu um Já deu uma boa De uma melhorada Caraca, olha onde eu já tô Já tô aqui, mano Só tem um problema Eu tô sem uma arma boa 5 tijói, hein, tiozão Se ele tá de frente pra cá Agora, galera Agora não é legal Gastar flecha Vai acabar não tendo Muito o que fazer Ah Homicida Aqui Peraí Você é pura cobardia, não é? Eu parejo o seu medo Olhos atentos agora Se eu derrubar um deles Já fica bem mais fácil Mas eu vou ficar quieto Vou deixar um embora Não vejo nada pra cá Show, show Vamos lá pegar o que é nosso Vamos pra ponto de vida 200 de vida Vida no máximo Flecha no máximo Bora, galera Procurando uma barganha? Vamos direto ao assunto, então Essa não Não Talvez esse dali eu ir Vamos lá Antes que eu faça um monumento Com seus ossos É meu destino Levar isso em frente Vem aqui, bichinho Não Fim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O arco é 68 e a arma é 75. Ah, mas não dá pra melhorar. Ela é 75 com 68. Show. Tchau. Agora, aqui, galera, é o que a gente tem tempo. Vamos conversar com o tio aqui. Tchau. 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 Não tem jeito! Não tem jeito! Sem fim, sem flecha! Melhoria de arma, boa! Essa aqui! Melhoria de arma, boa! Melhoria de arma, boa! Melhoria de arma, boa! Melhoria de arma, boa! E a dago aqui, rapaz... 110 moedas, sim. Veio 4 moedas, show! Estamos com a vida cheia, vamos para o próximo. Vida cheia, vou deixar. Melhoria de vida. O meu problema aqui tá, que eu estou sem flecha. Aff, botou fogo na porra de tudo. Aff... Não aguento o calor, fobade! Não! Ah, perdi muita vida. Seu corpo queimará! Um abraço, querido! Seu corpo queimado, não dá não. Vou perder vida. Me ferrei aqui, hein. Ali o alce. Não, eu quero o alce. Vamos lá. O que é isso? é a melhoria de arma tem que ir para lá o 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 memórias o 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